Agora uma história triste que eu quero contar para você. Ontem parece que foi o dia das perseguições. Ontem foi o dia da polícia andar correndo atrás de bandido. Bandido avistando a polícia, querendo fugir, querendo sair. E das que nós já mostrando hoje, que nos deixa bastante triste, um caso mais lamentável, mais triste, também aconteceu ontem. Um músico identificado como Carlos Henrique de Araújo Costa, de 24 anos de idade, ele acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira, de ontem para hoje, durante uma perseguição, uma outra perseguição que teve, entre policiais militares e criminosos. O incidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy com Dom Severino, na zona leste de Teresina. Vamos saber como é que foi essa perseguição, como é que foi essa história, como é que este jovem músico perdeu a vida, estava vindo do trabalho. Gente, é lamentável. Mas veja comigo. O tiroteio aconteceu por volta de duas e meia da madrugada, no cruzamento das avenidas Dom Severino com Kennedy, na zona leste de Teresina. Uma caminhonete SUV, que estava sendo perseguida por uma viatura da PM, atingiu um veículo por aplicativo que passava no cruzamento. Após a colisão, um policial militar desceu da viatura e efetuou vários disparos em direção aos veículos batidos. Um dos tiros atingiu a cabeça do músico Carlos Henrique Costa, de 24 anos, que era passageiro do carro por aplicativo. Os ocupantes do carro que estavam sendo perseguidos pela viatura do batalhão foram presos. Um deles ficou ferido e também foi encaminhado para o pronto-socorro. O policial que efetuou os disparos acabou sendo preso. Está sendo ouvido aqui na central de flagrantes. O policial sempre age visando o bem da sociedade. Entendeu? Nós somos a última barreira que separa a sociedade do caos. É a polícia, entendeu? Agora, essa ocorrência está em andamento. O delegado titular aqui da central está tomando as providências cabíveis. Nós estamos juntando aqui elementos para ajudar as investigações. O músico morreu às 5 horas da manhã no hospital de urgência de Teresina. Eu não tenho o que dizer, eu não tenho. A palavra nenhuma não vai confortar o meu coração. Ele deixou uma família triste, chorando hoje, uma esposa. E é só Deus agora. Meu filho não era bandido. Ele era músico, era trabalhador, era honesto. Não era bandido. Como é que um cara está numa perseguição e vai para um hospital e consegue fugir do hospital? Com três policiais. Com três policiais. Essa é a nossa pergunta. Mas, infelizmente, a gente vive num Brasil que não tem lei. Aí é uma dor para a família. Nós vamos sentir a dor. E ele, um menino novo, que perdeu a vida com uma fatalidade dessa aqui. A gente fica sem palavras. Como disse essa mãe, não existe palavras que possam confortar o meu coração. Eu pergunto para você, não é verdade? Não vai existir palavras para confortar essa mãe. O filho estava trabalhando, não tinha nada a ver com a história. Ganhando a vida, jovem, feliz. Gostava de fazer o que estava fazendo, o que era tocar, o que era alegrar a vida de muitas outras pessoas. E digamos aí que foi confundido. O policial está prestando depoimento. Por mais que fale, a família não terá este jovem de volta. E, pelo que eu entendi aí na reportagem, o bandido, que estava no hospital com três policiais, ainda conseguiu fugir. Gente, é o Brasil, é a vida. A gente só tem que dizer que a gente até fica sem palavras também. Mas o que a gente pede é que Deus, todo poderoso, possa confortar o coração dessa mãe. Dá forças para toda a família. Porque, infelizmente, é mais um jovem que perde a sua vida para a criminalidade da qual ele nunca fez parte. E aí E aí